BR vs Cross, o embate do século, youtube receber game antecipado, hummm, isso vai dar o que falar hein galera, esse react vai dar o que falar hein Vamos lá, grande BR vs Cross O PR Vem cá, vem cá, peraí, que diabo de lugar é esse cara? Caralho, que isso BR, não entendi, vamos lá de novo, já começa assim com essa pedrada do BR Caralho, é ingratidão o BR, os caras foram ingratos com o BR, caralho, os caras foram ingratos com o BR, mané Ele quer muito jogar o game, mas por causa da ingratidão, ele não vai jogar o game, aliás, ele vai jogar, mas ele não vai mostrar pra você o game Ok né, então tipo assim, ele só fala do game quando os caras dão o game pra ele, mas não era ele que ia proteger a gente da indústria? Tem que valorizar o dele também? Pô, é uma caralho, é um jogo merda cara, e o público dele que quer ver essa merda? Eu compro uma porrada de jogo merda aqui de Playstation, aquela porra lá de... Qual é o nome daquele jogo merda lá que vocês gostam? Do tiro? Returnal? Tem uma porrada de jogo merda que eu compro? Vê se a Sony me dá alguma coisa Então ele só cobre o jogo porque a Sony dá? Não entendi Ah, ele quer antecipar, vamos ver, vamos ver Eu pretendo jogar o game ainda no meu tempo livre Esse aqui é o... Ele vai jogar, mas não vai mostrar pra galera É o 1, né? É o 1 Esse é o Cronos Esse é o Cronos, é o outro Não é o Remnant Não é o Remnant, é o primeirão Porque essa pedra aí é igual ao qual É, é, é o primeirão Esse aqui é o Cronos Before the Edge Ah, legal Legal É, nem eu joguei A gente conseguiu o quê? Do jogo Mas foi o nosso time dedicado de jornalistas É, e aí o Remnant, ele entra nessa linha Do que a gente tava falando mesmo Ele é um... Ele tem elemento Souls-like Mas ele consegue introduzir as armas Num elemento Souls-like E isso transforma ele em um jogo legal também Não, o gameplay é espetacular Mas daí o meu ponto é, cara Eu não consigo ser conivente Com PR de games Sendo... Assim, beneficiando o criador de conteúdo Ao invés de mídia mais tradicional Ou beneficiando o mídia mais tradicional E priori... Essa é a história do PR de conteúdo Né, então assim... Eu não consigo ter conivente com isso, cara Tem que balancear, né? Eu tô deixando de cobrir um monte de jogo Não é porque eu quero receber o jogo Ah, o cara quer o jogo de graça Pô, eu tenho um canal de 9 milhões de inscritos Eu vivo de games Eu tenho condições de comprar os jogos que eu preciso Sim A questão não é financeira, a questão é assim Eu quero fazer um trabalho caprichado de um jogo Se você não me dá acesso em antecipado Quando chegar o embargo O meu vídeo não vai estar pronto Se eu postar atrasado Eu sei que vai ter um público que assiste mais impacta E além disso a minha rotina Eu tenho que separar um tempo pra produzir, cara Então eu tenho que abrir mão de algumas coisas Se eu vou abrir mão de alguma coisa Eu vou abrir mão do cara que não me valoriza O Diablo 3, eu te falei 4 Eu tava muito em cima do muro Cara, nem tava muito empolgado pra jogar Eu preciso ouvir essa porra de novo Eu não consigo ser conivente com isso, cara E eu tô deixando de cobrir um monte de jogo Não é porque eu quero receber o jogo Ah, o cara quer o jogo de graça Ele quer ser reconhecido É isso que eu tô entendendo? Tipo assim, eu vou fazer um jogo E eu quero dar pro GRANDEBRKS Edu Jogar o meu game E fazer um conteúdo foda sobre o meu game É isso? Ah, ele tem que dar acesso exclusivo Porque o GRANDEBR faz um trabalho foda Ah, entendi Entendi Vamos lá, vamos continuar Tem um canal de 9 milhões de inscritos Eu vivo de games Eu tenho condições de comprar os jogos que eu preciso A questão não é financeira A questão é assim Eu quero fazer um trabalho caprichado de um jogo Se você não me dar acesso Uhum Em antecipado Quando chegar o embargo O meu vídeo não vai estar pronto Se eu postar atrasado Eu sei que vai ter um público Público que assiste Mas impacta E além disso a minha rotina Eu tenho que separar um tempo Pra produzir, cara Então Aí o dele Quer dizer O dele impacta E não pode impactar Mas e o do cara que só tem a A opção de comprar o jogo Porque presta atenção Se as pessoas Recebem o jogo O melhor conteúdo Não que entregue o primeiro Porque a nega vai ver o trabalho do cara Do David Jones Lá do Mago Correndo pra caramba E falar Pô, esse cara tá só correndo Filha da puta Não, vou procurar outro aqui Aí vem o Grande BR O Grande BR tá com o trabalho lá Exemplar do Grande BR Entendeu? Caramba Que porra é essa, filho? Meu Deus do céu Vamos lá Eu tenho que abrir mão Eu tenho que abrir mão de algumas coisas Se eu vou abrir mão de alguma coisa Eu vou abrir mão do cara Que não me valoriza O Diablo 3 Eu te falei 4 Eu tava muito em cima do muro Cara, nem tava muito empolgado pra jogar Mas você é do Diablos? Ou nunca foi tanto? Não, nunca fui muito Tá Aí a Blizzard vem Aí a Blizzard vem e me fala Ah, não, não Você não vai poder jogar A gente só tá mandando Pra jornalista Eu falei Cara, eu cubro o jogo do mesmo jeito Vocês mandam jogo Pra site de fachada E vocês estão me impedindo de cobrir o teu jogo Então eu não faço o menor Não, aí é escroto mesmo Aí é escroto mesmo Aí é escroto mesmo Isso aí é escroto Porque os cara manda o porra pra site de fachada Não, isso aí é escroto Isso aí é escroto mesmo Uma porrada de gente que recebe os jogos aí Deu com 300 Pô, uma vez eu vi aqui a menina da Pulaninha LGBT lá Que recebeu a placa de vídeo da NVIDIA Com 300 seguidor no Twitter Eu falei Caralho, por que que ela recebeu essa porra? Que é LGBT? Não entendi essa merda Não entendi Não, isso aí é bizarro Isso aí é bizarro Tipo assim Tudo bem O BR O BR que é privilégio, o que é? Mas o BR é o BR, filho O BR é o BR A empresa tá distribuindo o jogo Pra um monte de merda Fazer conteúdo merda E falar pra ele que não vai dar pra ele Aí é escroto Aí falar assim Pô, pelo menos eu sou o BR, filho Aí é escroto Não, isso aqui ele tá certo É uma questão de cobrir É uma questão de cobrir Porque pra mim é muito errado isso Se bloquear o acesso pra todo mundo Você só vai jogar o jogo no lançamento Que nem o público que... Geral Show de bola não tem problema nenhum com isso Cansei de cobrir jogo assim Mas quando começa a rolar essa diferenciação Aí... Paciência, né? É, e... Ah, então o BR tá certo nisso aí Se liberar pra todo mundo, tá certo E essa é o que eu falei, cara Essa é a história que vai se repetindo Isso foi assim num tempo Depois dá uma parada Depois volta, beneficia um Depois beneficiam outros Eu sou dessa linha aí Pra mim não mandava mais pra ninguém Todo mundo vai jogar no dia tal de lançamento E acabou Acabou Seria o justo pra quem vai assistir Pra quem comprou em antecipado Porque às vezes nós temos também... E o Diablo tem essa polêmica, né? Porque às vezes... Especialmente Às vezes a gente compra um jogo Por exemplo, o Diablo Aí você agora tá tendo essa moda De você comprar um jogo, edição especial E jogar três dias antes Faz sentido? Pro cara que tá comprando? Só que aí a empresa vai lá e manda Vinte dias antes pro criador O cara vai ficar puto Então assim... É um... Caraca, você é muito escroto, cara O cara compra antes a parada Paga caro pra car... Quem joga é o BR O cara falou assim Pô, cadê minha chave? Ah, não, te damos tua chave pro BR Fazer o teste dele Acho que tu não vai ficar puto, não Acho que tu vai até gostar Dessa notícia que eu tenho pra você Pô, fala aí qual é a notícia que tu tem pra mim, cara Que eu comprei antecipado Não, a gente deu a tua chave pro BR, filho É... Depois quando tu receber As últimas cinco letras lá da tua chave Vai ser BR, KS, Edu As últimas seis letras da serial key Do teu vai ser BR, KS, Edu Ah, tá Pô, show de bola, hein Agora sim eu vi vantagem Já vai pegar o game zerado Já vai pegar o game no New Game mais Mas é um mecanismo que funciona É funcional Tem a parte do marketing Que faz total sentido Acho que tem que existir É... Mas eu sou desses aí Eu acho que se proibir pra todo mundo Seria o mais justo pra todo mundo Claro que as empresas não vão fazer isso Eu discordo Porque Um jogo de componente online Eu concordo que só... Libera no lançamento só É... Eu ia falar que o Diablo, por exemplo É... Ele teve essa polêmica A comunidade falou Não libera antes pros caras Porque aí tem gente mais high level que eu Que comprei o jogo e tô jogando Sim Aí faz sentido não liberar mesmo É... Jogo de luta também Pra receber Street Fighter 6 Você tem que assinar um documento Que você não vai participar de campeonato Se não você tem um benefício Mas um jogo que ele não tem o componente online Ou ele não depende Eu acho importante O... Tanto a mídia tradicional Quanto os criadores de conteúdo Que fazem conteúdo editorial Uhum Terem acesso Porque se o jogo é bom Que as pessoas saibam disso E elas possam ter um pouquinho mais de confiança Na hora de ir dar uma chance pro game Mas se o jogo é ruim Que elas tenham a chance de saber Que o jogo não tá legal E não comprem o jogo e se arrependam Que foi o que eu fiz com o meu vídeo Do Dying Light 2 Eu falei galera, seguinte ó Eu não gostei por isso, isso e isso Uhum Vai comprar, compra Cada um com as suas decisões Mas na minha opinião Não é uma compra que vale a pena Sim O... Eu fui mais esperto que o BR Que eu falei assim Dying Light 2, lixo Aí ninguém acreditou em mim O nego ficou puto Aí depois que saiu Nem precisei jogar É... Eu vi 30 segundos de gameplay Falei lixo Aí depois que o BR soltou Todo mundo me hateou Depois que o BR soltou o vídeo dele Aí não Baltar Não, Baltar BR falou mesmo Aí Baltar, tu viu o que o BR falou? Aí eu vi cara Eu falei que era um lixo Não, não Mas tu copiou o BR Não, não Eu falei antes do BR Que era um lixo cara Ele é, mas o teu não assisti não Eu assisti o do BR mesmo O... Como é que chama lá o... Que flopou da Square? For Spoken For Spoken Eu... Eu gostei Gostou? Eu gostei Mas pra mim é um jogo assim Cara, compra numa promoção Quando o preço tiver 70% de desconto Sabe? Não é um jogo que eu compraria No preço de lançamento E se eu não tenho a oportunidade De avisar isso pro meu público Daqui a pouco a galera entra no hype E compra Eu entendo E nesse ponto que você tá falando especificamente Por isso que eu falo galera Me siga For Spoken também Primeiro de 30 segundos Eu falei lixo Né? Não precisei jogar o game Tem a demo aqui no canal 30 segundos de game Eu falei lixo 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 30 segundos Mas a galera não me segue Concordo Mas... Entra muito do... Já avisei no trailer É, avisava no trailer A gameplay da demo foi só pra eu me certificar O que é o histórico do que vem acontecendo também, né? É... O fato de... Por exemplo Às vezes... E aí é uma coisa completamente a par, né? O que eu vou falar agora Isso não é... Não é regra e... Eu não quero generalizar Mas eu acho que não só a qualidade Mas a forma que é conduzido A... Os códigos que são recebidos Por exemplo Às vezes o criador recebe e nem toca naquele jogo E é isso que irrita o cara que compra Sabe? Porque... É o que você falou Nós podemos comprar os jogos É por isso Eu recebo vários jogos e nem toco Porrada de jogo eu recebo O nego me manda assim Ah, o jogo tal Caguei Sério mesmo O nego manda muito jogo pra mim É, mas os jogos que eu quero o nego não manda Isso que eu só solicito o jogo que eu vou cobrir Aham E se acontece alguma coisa eu justifico Porque... O que eu não gosto é A pessoa manda o código sem eu pedir E tem expectativa de cobrir As pessoas não dão Falou que V4 Remake ia ser lixo Não, falei não Falei que a história é um lixo É bizonha Pode pegar gameplay da demo Não falei Falei que não evoluiu do 2 Isso eu falei Não evoluiu do 2 Que a história é uma merda Isso eu falei Mercador idiota Isso eu falei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então esses dias eu recebi a chave de PC do... Saiu agora de PC Ratchet & Clank Aham Eu recebi a chave Cara, na hora eu avisei o meu ponto de contato com o Playstation Não tenho como cobrir esse jogo Aham Eu falei, pode alocar o meu código pra outra pessoa Eles ainda falaram Ô Edu, é só se resgatar o teu código, copiar e me mandar do que eu entrar no sistema Porque o sistema da Sony é global e tal Beleza Fui, resgatei o código, copiei, mandei pro cara e falei Aí, porque eu não quero que eu receber um game Signifique que alguém tá deixando cobrir É Em especial quando eu não for cobrir o jogo Ó, isso aí é verdade Só pra eu concluir isso daqui Só pra eu não esquecer É Porque eu acho muito justo isso que você tá falando Só que você é um cara que as pessoas conhecem o seu trampo Conhece que você vai lá e vai dar a sua opinião independente se vão concordar ou não Eu digo que eu sou a favor de que ninguém receba no caso de acontecer essa parada de ter a preferência Ou de de repente você lança um conteúdo antecipado que vai estragar a experiência E aí esse é o ponto que eu quero deixar aqui É, nós podemos comprar todos os jogos que são lançamentos A gente recebe porque a gente trabalha muito tempo nessa indústria O problema é o cara que vai lá e compra E às vezes a experiência é estragada Ou às vezes o cara fica com essa percepção de que Ó, tal criador recebe um jogo do qual eu paguei 500 pau Pra jogar 3 dias antes e o cara tá 30 dias antes com esse jogo E essa é uma percepção, cara, que nunca vai passar pela nossa cabeça Justamente porque a gente tá integrado nessa indústria Não, mas eu vou te falar uma coisa também Se eu não recebo um jogo e eu quero muito cobrir esse jogo Eu consigo esse jogo Exato Mas eu consigo uma semana antes 10 dias antes eu compro e eu consigo do mesmo jeito Exato Então é mais fácil eu receber por vias oficiais Uhum Com o embargo certinho Eu sabendo como produzir aquele conteúdo Caralho, BR tem armanha? Como é que ele consegue o jogo 10 dias antes? Traficante de game? Vai no mercado clandestino? Mídia física? Então não é de Xbox, né? Sacanagem Põe mal aí galera do X Se inscrevam no canal Edson Oneto enviou Tu falou que a Gameplay não ia funcionar E que ela foi feita pra um jogo tipo R2 E não um jogo de ação como R4 E que a engine não tava pronta Ponto Fali Ah, foi Falei isso mesmo É, mas eu continuo achando isso, cara Mas eu continuo achando isso Que não funciona muito bem Aquele esquema do Resident Evil Desculpa ou não 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 vou Eu acho que fica melhor no Resident Evil 2 do que no 4 Mas o 4 Ainda assim ele conseguiu me surpreender Porque eu esperava que fosse Pior Né? Esperava que fosse pior O esquema da esquiva ficou muito bom no 4 No Resident Evil 4 ficou muito bom o jogo Depois que saiu e que eu joguei Pra mim a única coisa que estragou o jogo assim Que não estragou o jogo mas que foi ruim foi o Mercador Foi a única coisa que eu tiraria do jogo assim Que eu lembro agora né O Mercador Só isso Não dá pra matar Acho que eu não tentei matar o Mercador Primeira vez que ele apareceu eu tentei matar ele Que em teoria se eu comprar por conta própria eu já não tenho embargo nenhum Tudo bem que a empresa vai poder dar um strike se eu fizer um vídeo naquilo Sim Vai poder dar um DMCA Sim Se eu fizer uma live se for com conteúdo Mas eu respeito de qualquer forma eu cansei de pegar jogo antes do lançamento por fins Aliás Alternativos Alternativos Não é pirata tá que eu to falando Eu não sei Isso acontece aqui É o Filipeão Camargo O Filipeão Camargo é um amigo do Mikali que é esse meio aí O cara chega 10 dias antes do jogo Eu entendi onde você tá chegando O jogo ali eu não tenho embargo eu tenho que correr atrás do embargo pra eu respeitar o negócio Não era mais só mandar por fins oficiais Não e eu ia falar que isso do Edu é verdade Porque quando eu tava na Xbox eu perguntava Edu você vai querer esse jogo As vezes ele falava não eu não quero não Falei beleza E é até melhor as vezes porque sobra pra outros criadores Você vai querer esse jogo? Qual? Crackdown? Você tá de brincadeira né Então sei lá foi o caso do Age of Empires 4 Pô pra mim que é fã é um baita jogo né Um baita lançamento a volta da franquia Mas ele não é muito chegado não fazia sentido você pegar Aí eu peguei o código e dei pra um criador muito menor Só que que é um criador muito focado em RTS Jogo de estratégia e tal E aí ele O cara vai aproveitar da ferramenta E ele fez conteúdo tudo Porra mais chave de jogo da Microsoft Ninguém quer essa porra tudo no Game Pass Eu acho que tem uma coisa interessante É uma questão de respeito e integridade cara É claro Tem uma coisa que é interessante a gente deixar claro Quando a gente recebe uma cópia Porque tem essa percepção Ah tá ganhando o joguinho Vamos lá tem uma coisa muito importante a se entender O meu custo de produção é muito mais caro do que o preço do jogo Esse é o ponto A gente não ganha nada O que a gente ganha é uma ferramenta pra poder trabalhar em cima Não importa o tamanho do canal Se esse canal recebeu uma chave pra produzir Esse canal tá trabalhando em prol do marketing daquele jogo Não importa o tamanho desse canal Se você recebe essa ferramenta Então é marketing Por isso que os caras não me mandam É marketing Então Você trabalhar em cima dela Ou seja Meio que você tá dando um tampo ainda Pra essa empresa A minha visão sobre receber jogo É de fato você ter uma ferramenta Pra trabalhar em cima dela E a vantagem que seria Não é o youtuber ganhar jogo A vantagem que seria É justamente ganhar em antecipado Pra ter a largada na frente do conteúdo E tem mais um próximo Vamos ser sinceros Quando a gente faz conteúdo Eu não Porque eu não sou ninguém Mas quando vocês fazem conteúdo Desses jogos antes Vocês entregam muito mais pra empresa Do que ela entrega pra você Mandando os dois antes Muito mais Porque se você converter Que seja três vendas É muito pouco Eu vou te dar um exemplo É muito difícil conseguir esses exemplos Mas eu tenho um aqui Quando saiu Monster Hunter World Pra PC Pelo meu código de afiliado Em vendas Eu Que eu conseguia rastrear Não Infelizmente Não era o meu cachê Não era a minha comissão Claro Vendas totais 30 mil euros Monster Hunter World Saiu atrasado Saiu atrasado pra PC Então imagina quantas vendas Para console também É um jogo nem chato Imagina quanta venda para console Também não rolou Aham E das pessoas que viram o meu vídeo Não usaram o meu link de afiliado É Imagina como Quanto que um jogo muito grande Tipo Spider-Man Causa O próprio Final Fantasy Cara os teus vídeos de início Pegam um milhão É Não é isso? Isso pra empresa não é nada Esse é o ponto Não é É muito Ai mas ela tá aí pra ganhar joguinho Cara ninguém ganha nada Porra nenhuma O que a gente A cara do BR Não falou que o canal dele Tá fazendo só 35 mil views A gente ganha uma ferramenta Para trabalhar em cima Quem sabe trabalhar em cima É mais barato eu comprar o jogo E não fazer vídeo Do que eu receber o jogo de graça Para fazer o vídeo Exato A gente ganha o conteúdo A possibilidade de fazer o conteúdo Exato Esse é o maior bem Esse Essa seria a vantagem E outra Eu já vi Receber conteúdo E não saber trabalhar em cima da ferramenta Sim Você tem que saber trabalhar em cima da ferramenta também Não é qualquer um Que vai fazer o início do Homem Aranha 2 Vai pegar um milhão É Viu aqui Olha o que o Cross falou Tem que saber trabalhar em cima da ferramenta também Não é qualquer um que vai fazer o início do Homem Aranha 2 Vai pegar um milhão Por que que não vai pegar um milhão? Porque quem vai pegar um milhão é o BR Que vai soltar 20 dias antes Por isso que ninguém vai fazer um milhão Não é só o lançamento que fala por si É você saber trabalhar em cima dele É uma coisa que rola pra mim também Que eu percebo assim Como meus vídeos estão ficando cada vez mais elaborados Eu cada vez mais preciso de mais tempo de edição Uhum Porque não é que meu editor é lerdo Sim Eles são muito bons inclusive Muito rápidos pra editar Muito bom Mas cara eu tenho que alocar 3, 4 dias de edição Porque é 2, 3 dias editando Fora revisão Coisa que a gente percebe que precisa de extra Às vezes eu falo alguma coisa e eu quero regravar Então precisa O tempo de edição é complicado Porque se eu fizesse a análise meio de qualquer jeito ali Sem ofensas Porque é como eu fazia antes De tipo não ter muito motion Ah Inserção Informação do que você tá falando Exato 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 Isso tudo dá trabalho Dá pra fazer sempre Claro que dá Acabou Cortou o BR Eu não faço essa porra Porque eu não tenho paciência Segundo Vocês não valorizam E terceiro Eu não tô ganhando merda nenhuma mais pra fazer Então foda-se Eu pego o game Me dou a minha opinião Falo É uma merda Vale a pena jogar E é isso aí Quem quiser jogar joga Quem não quiser foda-se É essa porra